Se você hoje estivesse perdido em algum lugar Teria alguém pra se preocupar contigo? Se caísse nas drogas devido a tantas injustiças sociais E fraquezas emocionais Você teria alguém que você pode contar contigo? Se precisasse muito de se alimentar A fome te corrói e faz doer o estômago Você teria alguém para te ajudar Poderia contar com certeza de um prato de comida Para matar sua fome? E se chovesse estivesse molhado e com muito frio Alguém te procuraria para te agasalhar e te dar abrigo? E se você estivesse perdido? Se hoje você estivesse perdido em algum canto esquecido Será que alguém com afeto contido te procuraria preocupado contigo? Se as drogas te tomassem no abismo das injustiças caísse E as fraquezas emocionais te ferissem Teria alguém para te acolher? Te lembrar que ainda pode renascer? Se a fome mordesse o seu estômago Uma dor que não se cala que te arrasa Haveria mãos estendidas Um prato quente um gesto de vida Uma certeza que aquecesse sua casa E se a chuva desabasse sem aviso Te deixando molhado tremendo no frio Quem cruzaria o céu nublado? Para te dar abrigo um casaco e um teto seguro Ainda que improvisado Mas e se o mundo for silêncio? Se as portas se fecharem Os rostos virarem Quem restará ao seu lado? Quando até a sombra do dia ia for passado Talvez a pergunta esconda a resposta Na ausência de todos Quem é que você será? Seja o alguém que te salva Aquele que nunca se deixa faltar Porque no fim quando o eco te chamar É consigo mesmo que você pode contar Música Música Música